Olá, amigos. Meio dia e meio desta sexta-feira e, olhem só, um belo dia no Porto. É frio, mas está este solzinho bem gostoso. E depois esta paisagem compensa todo o frio do mundo. Ribeira do Porto, olhem só, contra o Luís, contra o Luís I. Não tem dom. É um cenário de viver por altura.